Finalzinho de mês tá aí e a cidade tem muitas atividades pra todos os gostos de sexta a domingo. Eu sou o Renan Valentim e esse é o Acontece em Vicente. Esse é o último final de semana que você tem pra aproveitar o Festival da Primavera, com barraquinhas, brinquedos e atrações pra toda a família. Não dá pra perder, essa é a última semana. A Familiar Nas vai invadir São Vicente nesse sextou lá no Brizamar Shopping, com muitas gostosuras e travessuras pra toda a família. Além do mais, vai ter brindes exclusivos pra quem tiver de fantasia e robôs gigantes. Não dá pra perder. E você sabe que o que não falta em São Vicente é uma boa música. Confira as atrações musicais desse sextou. A banda de pop-rock Overmix é responsável por agitar o sextou do Festival da Primavera nesse último final de semana. O Renan Valentim e o Salles, que promete levar o melhor do MPB e do pop-rock para o Nativos Gastro Bar. E vai ter pop-rock também no Terra Shopping, com a banda The Kitchen. Tem opção também no Santo Bar, pra quem prefere um sertanejo ou pagode, com as apresentações de Vitor Veloso e Vim Japa e Diego Munhoz com Rogerinho Mello. No almoço, Áries Medina e Natan Valentim tocam com flauta, voz e violão na parte do restaurante. E o Correia domina o final da tarde e a noite com dois horários diferentes. Se você tá afim de dar uma voltinha e fazer umas comprinhas nesse sábado, a Feira Calonga Mix é a melhor opção pra você. Lá na Vila de São Vicente, das duas até as seis da tarde. Ainda não garantiu o seu rolê de sábado? Fica aí porque tem muita coisa boa rolando. Até o rolê que o seu cachorro vai ter nesse final de semana em São Vicente, com Primavera Pet, aqui no Festival da Primavera. Com atendimento gratuito, brindes exclusivos e fantasia canina. Não dá pra perder. E sábado é o dia perfeito pra dar aquela passeada no Instituto Histórico e apreciar a exposição arte inclusiva. É o rolê ideal pra quem curte uma boa arte. MPB, pagode e eletrônica são algumas das opções musicais rolando nesse sábado. Confira aí. Diversos artistas da região animam o dia no terra-chope. Nilton Zag e Erika Novaes na parte do bar. A atração do Instituto nesse sábado é o recital do maestro Wanderson Cosmo para os apaixonados em música clássica. E no Festival do Primavera, Jéssica Araújo toca os melhores do sertanejo no final da tarde e o grupo F5 encerra a noite com samba e pagode. Vai ter Halloween para os amantes de eletrônica no Rocket Sea Club com a festa Rocket Beach Party, com direito a fantasias e apresentações do DJ Malik Mustache, Dunning, Old Child, Dabi e muito mais. E as festas não acabam aí, porque vai ter Retro Party no Isma Bonita com as melhores dos anos 70 até os anos 2000, com o DJ Tico Carvalho. Alto Reverso leva MPB e Pop Rock pro nativos Gastro Bar nesse sábado e Caio Felipe Ed Show e Virou de Vez agitam o Santo Bar com muito pagode. Domingo é o último dia que você, Vicente, não tem pra aproveitar o Festival da Primavera e todas as suas barraquinhas, brinquedos e atrações pra toda a família. Então venha, porque domingo é o último dia que você tem. Se não, só ano que vem. E pra encerrar o final de semana, música no Domingão. Terra Shop recebe Newton Zago no restaurante e Rony Reis no bar durante o almoço no Domingão. E pra quem busca um bom samba e pagode, não podem perder o grupo Bom a Bessa e o grupo Novo Caso na tarde do Nativos Gastro Bar. Encerrando a segunda edição do Festival da Primavera, Felipe Steparava leva um bom sertanejo para a Praça 22 de Janeiro nesse domingo. Esse foi o Acontece, Vicente. Se você gosta dessa agenda e gostaria de adicionar a sua evento aqui, é só clicar nesse link e tem que chegar com todas as informações. Desejo um ótimo final de semana e, é claro, um bom rolê.